Olha a limonada, limonada fresquinha Ô moço, quanto que é? É um real, ó, e se vocês tomarem e não gostar, não paga Vou dar um copo pra experimentar Claro, já vou encher o copo E aí, você gostou? Complementar mais Ah, então tá bom, vou te dar mais um pouquinho pra você experimentar E agora, você gostou? Hum, eu não gostei, obrigada Uai, menina, você bebeu dois copos pra falar que não gostou? Eu não sei o que me deu Meninas, venha conferir Bicicleta, motoca, tá tudo na promoção Mamãe, mamãe, eu quero Ai, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro nem pra comprar uma Quem dirá três? Moça, tá na promoção, leva três e pague uma Cobre, mamãe, cobre, mamãe Não, eu não tenho dinheiro não, gente Hum, então vou dar o meu jeito então Combina, tese Moça, minha mãe vai comprar Sério? Vai lá conversar com ela Eu vou lá conversar com ela, então Vem, menina Ô moça, sua filha falou que você vai comprar a motoca Sério? Não, não falei isso não Ela tava me pedindo, pedindo Mas eu não tenho dinheiro pra comprar nada Uai, mas ela disse que você vai comprar Ô menina, cadê minhas motocas? Volta aqui Tchau 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 Tchau